Oi, sou Walter Cantanete, sou pai, marido, filho, amigo. Sou empreendedor e assim como você, já tive meus altos e baixos. Sou administrador, tenho formação em coach, atuo na área imobiliária e sou um grande sonhador. Quero construir com você uma nova história. Tenho como propósito os valores, a ética e a moral. E vejo a família como o núcleo principal da nossa sociedade. Estou aqui me apresentando a vocês como candidato a vereador. E começo mais um grande desafio em minha vida. Agora, imagine alguém como você, que tem os mesmos anseios e a mesma vontade de mudança. Que desperte em você o sentimento de ser bem representado. Espero contar com você, pelo nosso bem-estar, pela uma vida digna, com resiliência, fome e determinação. Acompanhe nossas redes sociais, dê a sua opinião, participe dessa campanha. Prazer, eu sou Walter Cantanete. Até a próxima.